Estamos aqui hoje no ateliê da unha perfeita Vamos tirar todas as suas dúvidas a respeito do alongamento de unhas Quais produtos, se tem algum risco, qual precaução, se tem contra indicação, quais os benefícios E pra isso nós estamos aqui com a super profissional, a Marta Figueira Bom dia Marta! Bom dia, tudo bem Camila? Tudo ótimo, é muito bom estar aqui com você, conhecer um pouco mais desse seu trabalho Você que é uma pioneira aqui na nossa cidade de Goianésia, trabalha com isso há tanto tempo E é muito bom estar falando com você aqui sobre isso, Marta É verdade, tem 10 anos que eu trabalho com alongamento de unha Perfeito, tá vendo? 10 anos de experiência, então você já sabe quem vai deixar as suas unhas Marta, como que é feito o procedimento? Vocês trabalham com qual tipo de técnica aqui no ateliê da unha perfeita? Então, a gente trabalha com todas as técnicas de alongamento de unha Tem a unha de fibra e a unha de gel O gel pode ser aplicado tanto na tips, como no molde, como na fibra Também trabalhamos com o acrílico, que é dois sistemas, gel e acrílico Que pode ser também colocado na tips ou no molde A gente faz uma avaliação ungueal primeiro Quando o cliente entra em contato com a gente, a gente avalia a anatomia e histologia da unha Para depois identificar o alongamento correto para aquela anatomia da unha Então, geralmente, quando as clientes entram em contato querendo Ah, Marta, eu quero colocar uma unha de fibra A gente vai avaliar a unha dela primeiro para depois ver se vai dar certo o alongamento que ela quer Se a unha dela for compatível para todas as técnicas, for uma unha coringa padrão Então, ela tem a opção de colocar qualquer uma O preço, ele é padronizado Agora, se a gente avaliar a unha dela e ver que a unha dela não dá para colocar a unha de fibra Então, a gente vai indicar o alongamento compatível para a anatomia dela Para não dar problema depois Perfeito! Então, depende da unha, né? Tem que ser avaliado para ver qual tipo de unha fica melhor para cada pessoa, né? Cada pessoa Marta, tem algum risco? Tem alguma contraindicação? Muitas pessoas, às vezes, têm medo ainda de colocar Fala que vai estragar a unha Alguns falam que é mito Como que funciona isso, Marta? Depende, né? Alongamento de unha estraga a unha natural? Depende da profissional que coloca Depende do produto que vai ser usado E depende da avaliação, como eu falei Geralmente, a gente avalia a unha, vê a unha A gente mede a unha com o especímetro A estrutura da unha para ver se Aquela unha com os produtos Conseguem fixar naquela unha Depende do que faz naquela unha Do conhecimento da profissional Antigamente, quando iniciaram as unhas Artificiais, achavam que quanto mais Lixava a unha natural para aderir o produto Melhor fixaria E é ao contrário Então, tem as profissionais que não têm esse entendimento Às vezes, acaba lixando a unha demais Na hora da colocação E acaba danificando a unha e estragando a unha natural Então, depende muito da profissional que vai fazer esse alongamento E além de uma super profissional, né, Marta? Para estar aí cuidando, né? Da unha e deixando ainda mais bonita Não prejudicando É muito importante o material que é usado, né? Isso Existem vários tipos de material, né? De baixa qualidade, média qualidade e alta qualidade Antigamente, quando eu entrei no mundo das unhas Dez anos atrás, não existia material de qualidade Por isso, as profissionais achavam que Quanto mais lixava a unha natural, mais o produto aderia É porque não existia produto de qualidade Agora não Agora tudo evoluiu Então, existe vários produtos no mercado Desde os mais baratos até os mais altos Então, vai depender também do produto que vai ser colocado nessa unha, né? Qual o tipo de produto que você usa aqui, Marta? Aqui eu tenho a minha marca própria, né? Ele é registrado na Anvisa e patenteado Eu desenvolvi um método que chama as unhas de fibra realista Que são idênticas às unhas naturais Ao olhar o olho nu, você pensa que é uma unha natural Então, eu desenvolvi o método durante esses dez anos E a gente desenvolveu também o produto específico, né? Além do método, a gente desenvolveu esse produto Para dar a mesma cor da unha natural E assim, as mulheres, elas geralmente gostam de colocar esse tipo de estética Mas elas não gostam de falar que não é delas Então, tem que olhar e falar assim É minha mesmo, de verdade Aham, é verdade Tem umas que ficam tão artificial, né? Já outras a gente olha e fica até na dúvida Fala, será? Será que é? Será que não é? Então, é muito bom Marta, qual que é a idade que a gente pode já começar? Eu vejo que tem muitos adolescentes que já estão com essas unhas Tem alguma idade específica? A partir de que idade a gente já pode estar colocando E fazendo esse procedimento de alongamento? Você tocou uma pergunta muito importante Porque, geralmente, eu tenho muita procura de adolescente, né? De 11 anos, 12 anos E aqui a gente não faz A não ser que seja um caso específico, né? Uma onicofagia Aquela criança roe demais a unha E aí procura o tratamento da estética Mas, antes de procurar a estética Também tem que procurar um psicológico Porque tá acontecendo aquilo, né? Então, geralmente, a gente não indica alongamento pra essa idade Só acima de 18 anos Ou com autorização dos pais Perfeito Marta, também tem uma base, né? Que você desenvolveram Uma base fortalecedora Pra quem não quer fazer o alongamento Quer fazer um super tratamento na sua própria unha Como que funciona essa base, Marta? Então, a nossa base Ela se chama base aerongel, né? É uma base que eu desenvolvi Pra pós-retirada do alongamento de unha Devido a alguns casos Igual você falou, né? Tem muita gente que acha que o alongamento Ele vai estragar a unha natural Mas, na verdade, ele cria uma camada de proteção na unha E quando você retira esse alongamento Geralmente, a cliente vai sentir falta Porque ela acostumou com a unha dela durinha Então, pra ela não sentir falta Da unha dela durinha A gente desenvolveu uma base Que ao passar, instantaneamente Ela endurece a placa ungueal Porque ela trabalha na placa da unha Então, essa base aqui Ela serve não só pra pessoas que colocam alongamento Mas quem não coloca alongamento Pra pessoas que estão com a unha descamando A unha nunca cresce Quer fortalecer a unha, né? Deixar ela ficar bonita Sem quebrar Então, use a base aerogel Que o resultado vai ser surpreendente Não, e eu vou até pedir, Marta Pra você falar o valor dessa base Porque é super acessível Eu faço uso também Quanto custa essa base aerogel Pra dar todo esse up aí na nossa unha? Se vocês comprarem aqui comigo Ela tá custando 15 reais Agora, tem alguns fornecedores Que a gente tem aqui As municures da nossa cidade Que já vendem essa base Mas ela sai a 15 reais A unidade E se você comprar acima de 5 unidades Ela tá saindo preço de revenda Ela sai a 10 reais Então, super em conta, gente Pra você que acabou de sair do alongamento Pra você que não quer fazer alongamento E quer tratar bem suas unhas Tem também a opção dessa super base aerogel Que eu faço uso e super indico pra vocês Marta, deixa aí uma palavra pro pessoal Como te encontrar Como agendar um horário Onde você tá localizada E fecha aí Fala do seu trabalho Que eu tenho certeza que é de excelência Que eu já conheço Bom, o ateliê Unhas Perfeitas Encontra aqui na rua 26 Entre a 27 e a 29 O nosso Instagram é Arroba Marta Unhas Perfeita Trabalho com unha há 10 anos Sou especialista em anatomia e histologia da unha Sou formada pelo cientista em Paris Eu saí daqui do Brasil pra se me especializar lá fora Em anatomia e histologia da unha Então se você quiser, tiver com dúvida E quer fazer uma análise da sua unha Pra ver se pode colocar alongamento Ou está com algum problema de patologia da unha É só marcar uma avaliação Pode ser tanto presencial como via WhatsApp Manda uma foto da sua unha Sou podóloga também A gente identifica E aí a gente dá o resultado pra você É isso aí Fica super dica O alongamento tá super em alta E nada mais importante do que fazer com profissionais qualificados E com ótimos produtos Então antes de fazer o seu procedimento Passa aqui na Marta Vê como que é Faz sua avaliação Tenho certeza que você não vai se arrepender